Oi, eu sou o Rick Rodrigues e meus vídeos vai ser mais ou menos assim. Tá, agora você vai querer plagiar o Mr. Tarman agora. Tá, tá legal. Meus vídeos vai ser parecidos com o que tão rolando por aí, mas o meu vai ser tipo um dano a saber. Outra coisa que eu sei fazer também é tocar berimbau, hein? Aí, não atrapalha não, hein? Então é isso, se inscreva no canal e vejo vocês mais tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri